Música Olá povo santo de Deus, estamos no dia 13 de junho, nesta quinta-feira eucarística, celebrando a memória de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Vamos pedir a intercessão poderosa desse grande santo, para nós, para nossas famílias, por todos nós que acompanhamos o Evangelho do dia. Acompanhamos a Palavra de Deus, que cura, que salva, que liberta. O Evangelho segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se inculariza com o seu irmão, Será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, Patife, Será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, Será condenado ao fogo do inferno. Portanto, Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta ali diante do altar, E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, Enquanto o caminho é contigo para o tribunal. Se não o adversário te entregará ao juiz, O juiz te entregará ao oficial de justiça, E tu serás jogado na prisão. De verdade vos digo, Dali não sairás, Enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio de Pádua, Queremos abençoar os pães. Vamos pedir agora a bênção dos pães, A bênção também da sua família, Uma bênção especial para o seu tio. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, Que chegue até vós o meu clamor. Oremos, Senhor Deus, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, Abençoai estes pães, Pela intercessão de Santo Antônio. Com a pregação e o exemplo, Distribuiu o pão da vossa palavra, E o alimento aos pobres. Fazer, ó Deus, que estes pães, Recordem a quem os comer ou distribuir aos pobres, Que vós sois Pai de todos, E quereis que todas as famílias, Tenham pão em suas mesas, Que todos nos empenhemos para erradicar a fome no mundo, Aumentai a nossa fé em vós, E nosso amor e carinho, Para com todos os necessitados. Por Cristo nosso Senhor, Amém. E por intercessão de Santo Antônio, Dese sobre vós, Sobre vossas famílias, Sobre vossas casas, Sobre o vosso trabalho, A benção, a saúde, a proteção, E a paz do Deus que é todo poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, Mas a vitória é certa.